que preside esta comissão neste momento. Saudar e cumprimentar o deputado Eli Grilo, deputado Gustavo Mitre, que também são membros desta comissão e acompanham de forma remota. Também saudar e cumprimentar a presença do deputado Cássio Soares e saudar e cumprimentar também aqui o deputado Guilherme da Cunha, que nos acompanham presencialmente aqui no auditório. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Orientações gerais sobre a votação das proposições. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cileges. Projeto de lei de número 1017 de 2019, em turno único de autoria desta parlamentar, da deputada Adelenhada Sheila e do deputado Gustavo Mitri, que institui o Dia Estadual em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Neste momento, eu passo a... Um momento, por favor. Neste momento, eu passo a presidência para o deputado Cássio Soares, por se tratar de matéria de minha autoria. Indago ao relator... Indago ao relator, deputado delegado Elie Grillo, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeito. Tem condições, sim, deputada. Boa tarde, deputado Elie Grillo. Vou, então, passar a presidência ao deputado Cássio Soares para encaminhamentos do projeto de lei número 1017 de 2019. Boa tarde, nobres deputados, deputadas. Eu passo a palavra ao relator, deputado Elie Grillo, para emitir seu parecer. Boa tarde, colegas. Saudade de vocês. Vamos falar sobre o parecer. Parecer para o turno único do projeto de lei 1017, barra de 2019, Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Relator de autoria das deputadas, delegada Cheira, Ana Paula Siqueira, e do deputado Gustavo Mitre, O projeto de lei epígrafo tem por objetivo instituir o dia estadual em defesa da comunidade terapêutica. A preposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, examinando preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11º do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei exame visa instituir o dia estadual em defesa das comunidades terapêuticas a ser comemorado anualmente em 3 de abril. Segundo os autores, o projeto, as comunidades terapêuticas desempenham um papel fundamental no acolhimento temporário de dependentes químicos, fornecendo-lhes suporte para a interrupção do uso de drogas e para suas reinserções sociais. Disseminadas a partir de iniciativas da sociedade civil, as comunidades terapêuticas constituem um dos modelos de cuidado a pessoas com dependência de substâncias psicoativas, configuram-se como residências coletivas temporárias, comunidades situadas na zona rural, nas quais os indivíduos permanecem isolados da sociedade por períodos extensos, em geral de 9 a 12 meses, em rotinas comunitárias estruturadas e em total abstinência do uso de drogas. Sua metodologia assistencial fundamenta-se principalmente na realização de atividades de ajuda mútua e laborais. Podem ainda contar com profissionais da área de saúde e assistência social com parte de sua equipe multidisciplinar. As comunidades terapêuticas surgiram em mediados do século XX, a partir de experiências em vários países, influenciadas por diferentes movimentos terapêuticos e religiosos. No Brasil, as primeiras iniciativas foram implementadas na década de 1960 e 1970 e se expandiram na década de 1990, tendo em vista que os serviços de atenção aos usuários de álcool e outras drogas então existentes eram insuficientes para atender toda a demanda. Estima-se que haja cerca de 2 mil comunidades terapêuticas em funcionamento no Brasil, que atendem a mais de 83 mil pessoas, como indicou o Instituto IPEA, em sua nota técnica nº 21, barra 2017. A mesma pesquisa indicou, à época, 275 entidades em funcionamento em Minas Gerais. A partir da edição da Lei Federal nº 11.343, de 2006, que trata do Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, Cisnade e da outras providências, as comunidades terapêuticas passaram a integrar rede pública de atenção e cuidado aos usuários de drogas e tornaram-se elegíveis ao funcionamento público federal. É importante observar que as comunidades terapêuticas devem seguir parâmetros de funcionamentos definidos pela legislação para a garantia da qualidade do atendimento. Entre as normas federais, destaca-se a Lei Federal nº 11.343, de 2006, que determina diretrizes para o acolhimento realizado por essas entidades, como adesão e permanência voluntária. Exaltar a avaliação médica breve, a elaboração do plano individual, a resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, Conad nº 1-2015, que regulamenta as comunidades terapêuticas no âmbito do Cisnade, e a resolução da diretoria colegiada da Anvisa nº 29-2011, que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições de atenção à pessoa com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Em Minas Gerais, a Lei nº 22.460, de 2016, estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas do Estado. Cabe observar, ainda que a portaria de consolidação GM-NS nº 3, de 28 de nove de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde, caracteriza as comunidades terapêuticas como um dos pontos da rede de atenção psicossocial na atenção residencial de caráter transitório. Ao analisar o projeto de lei, ao analisar o projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça constitui pela jurisdição constitucionalidade e legalidade na forma apresentada por não incorrer vícios constitucionais referentes à competência e à iniciativa e por verificar que os requisitos previstos na Lei nº 22.858, de 2018, que define os critérios para a fixação da data comemorativa estadual, foram preenchidos. A esse respeito, cabe informar que a referida norma determina que a instituição de data comemorativa do Estado deve obedecer ao requisito da alta significativa para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos, cumprindo a partir da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Em atendimento a mencionada exigência, a Comissão de Prevenção ao Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas realizou audiência pública em 3 de 4 de 2019 com o objetivo de debater o papel das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos e comemorar os 50 anos da instalação da primeira comunidade terapêutica no Brasil. Na ocasião, os participantes enfatizaram a relevância dessas instituições no âmbito da política sobre drogas e solicitaram maior apoio do poder público para o seu funcionamento. Entendemos que a proposta em momento contribuirá com o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas e para divulgação de informações relativa às prevenções e ao enfrentamento e ao uso de drogas. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 1017-2019 na forma originalmente apresentar Sala das Comissões de 19 de novembro de 2020. Assinado o relatório. Era isso, o relatório, caro presidente Iguerino, um prazer muito grande voltar a vê-lo, um pouco mais magro, de tanto trabalhar, provavelmente, circular as suas cidades fico muito feliz de ver todos novamente. Em breve, espero estarmos novamente nos abraçando, nos encontrando, tomando o nosso cafezinho, que eu já ando com saudade de todo mundo. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, caro deputado doutor Eli Grilo, é com muita satisfação que o acolhemos novamente nessa casa, o senhor engrandece os trabalhos da Assembleia Legislativa, se, por um lado, ficamos tristes do resultado não ter sido que esperávamos nas eleições de Uberaba, por outro, nós estamos muito felizes e satisfeitos de tê-lo novamente no nosso convívio e abrilhantando os trabalhos do nosso processo legislativo aqui na Assembleia de Minas Gerais. Então, desde já, agradeço, mais uma vez, e me coloco em votação. Pois não, doutor. Eu acredito que Deus absolveu os meus colegas deputados que iam sofrer tanto comigo, eu não ia sair desses gabinetes implorando as coisas para a minha terra. E pela credibilidade conseguiria, certamente, doutor Eli. Vamos seguindo aqui a nossa reunião. Então, eu coloco em votação nominal aquele que quiser aprovar o relatório, diga sim, ou quiser reprovar, diga não. E como vota deputado doutor Eli Grilo? Voto sim, Carlos, conforme o relatório. Deputado Gustavo Mitre, como vota o parecer? Deputado Gustavo, o senhor tem que acionar o microfone, por gentileza. Pois não. Boa tarde a todos. Meu voto é sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Este presidente também faz a utilização do voto, voto sim. Então, está aprovado o parecer do deputado doutor Eli Grilo e devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Vamos agora ao projeto de lei número 1052 de 2019, em turno único de autoria desta parlamentar, da deputada delegada Sheila e do deputado Gustavo Mitre, que institui o dia estadual de enfrentamento às drogas. Eu passo nesse momento, novamente, a presidência ao deputado Cássio Soares por se tratar de matéria de minha autoria. Deputado Cássio Soares, na condição de relator também deste projeto, passo para emitir o parecer. Pergunto, inclusive, o deputado Cássio se está na condição de emitir o parecer também para esse projeto. Sim, deputada Ana Paula, eu assumo a presidência de forma interina e, de igual modo, já passo a emitir o meu parecer para turno único do projeto de lei número 1052 de 2019, de autoria das deputadas delegada Sheila, Ana Paula Siqueira e do deputado Gustavo Mitre, projeto que tem por objetivo instituir o dia estadual de enfrentamento às drogas. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de prevenção ao combate e combate ao uso de crack e outras drogas. Examinado preliminarmente pela CCJ, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem agora o projeto a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 21º do regimento interno. O projeto de lei em exame visa instituir o dia estadual de enfrentamento às drogas a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro. Segundo os autores da proposta, o combate às drogas é uma das principais obrigações do poder público em vista dos malefícios que elas ocasionam, como a dependência química e a violência. A instauração de um dia dedicado ao enfrentamento às drogas, portanto, tem o intuito de ampliar as ações nesta área. Entendemos que a definição de datas comemorativas propicia a concentração de esforços articulados entre o poder público e a sociedade civil para a realização de ações de esclarecimento e conscientização acerca de determinada questão. Quanto ao projeto em pauta, a relevância de tais ações justifica-se em face da dimensão dos problemas associados ao uso de drogas, que envolvem danos a curto e longo prazo para a saúde dos usuários de acidentes e agressões, conflitos familiares e violência social. Observamos que já existem datas relacionadas à temática nos âmbitos internacional, nacional e estadual. Em 1987, a ONU instituiu o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado anualmente em 26 de junho. A data foi criada para conscientizar a população global sobre os problemas sociais criados pelas drogas, além de planejar ações de combate à dependência química e ao tráfico de drogas. Em consonância com a proposta da ONU, o Governo Federal instituiu o Dia Nacional Antidrogas em 26 de junho, por meio do Decreto Federal sem número de 4 de maio de 1998. No ano seguinte, o Decreto Federal de 28 de maio de 1999 revogou o decreto anterior e instituiu a Semana Nacional Antidrogas a ser comemorada anualmente no período de 19 a 26 de junho. Estabeleceu-se ainda que no encerramento das festividades da referida semana em 26 de junho será comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Em 2019, a Lei Federal nº 3.840 acrescentou o artigo 19 à linha A à Lei Federal nº 11.343 de 2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e normativa medidas para prevenção do uso indevido, atenção a usuários e repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito. Para estabelecer a comemoração da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas na quarta semana de junho, em Minas Gerais, a Lei nº 12.615 de 1997 criou a Semana Estadual de Prevenção às Drogas comemorada inicialmente na segunda semana do mês de maio. A Lei nº 16.514 de 2006 transferiu a semana para o período de 19 a 26 de junho em alinhamento à data nacional. Também no âmbito do Estado em 26 de junho é comemorado o Dia Estadual de Combate ao Crack criado pela Lei nº 20.827 de 2013. Ao analisar o projeto de lei em comento, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela Juridicidade de Constitucionalidade e Legalidade na forma apresentada por não encontrar vícios constitucionais referente a competência e a iniciativa e por verificar que os requisitos previstos na Lei nº 22.858 de 2018 que define critérios para fixação de data comemorativa estadual foram preenchidos. A esse respeito cabe informar que a Lei nº 22.858 de 2018 determina que a instituição de data comemorativa no Estado deve obedecer ao requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos cumprido a partir da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Em atendimento a mencionada exigência, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas realizou audiência pública em 22 de maio de 2019 para debater a instituição do Dia Estadual de Enfrentamento às Drogas com a participação de representantes de entidades ligadas aos segmentos interessados. Durante o evento, representantes destacaram a importância de instituição da data e reconheceram a relevância do tema. Quanto à data fixada pela proposição em pauta, dia 26 de novembro, os parlamentares representantes presentes consideraram que apesar da ocorrência das semanas nacional e estadual dedicadas ao enfrentamento às drogas durante o mês de junho, é necessário debater o tema em mais de uma ocasião durante o ano, de maneira a conferir mais visibilidade. Entendemos que a proposta em comento poderá contribuir para reforçar a importância do debate da questão e intensificar a realização de ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento do uso de drogas no Estado. Sendo assim, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira, em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 1052 de 2019 na forma originalmente apresentada. Este é o parecer e passo agora para a sua apreciação dentre os deputados presentes. De forma nominal também, eu indago como vota o deputado Eli Grilo. Ligaram o microfone, deputado Eli? Sim. Voto sim. Muito obrigado, deputado Eli. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo. E deputada Ana Paula Siqueira, como vota? Voto sim, presidente. Este presidente também faz questão de votar pela aprovação. Sendo assim, por unanimidade, está aprovado para o deputado Devolvo os trabalhos à presidente Ana Paula Siqueira. Agradeço ao presidente Casso pela presidência, agradeço a todos os demais deputados presentes pela aprovação dos projetos que foram apresentados, todos constam também de uma autoria coletiva dos deputados que compõem esta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei de número 2.144 de 2020, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o projeto Vida-Movimento para Recuperação Humana, com sede no município de Itaumonte. Na qualidade de relatora da matéria, opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto com a emenda número 1. Encerra-se a discussão. Em votação, pelo processo nominal, o projeto de lei número 2.144 de 2020, salvo emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos votar nominalmente e eu pergunto como vota o deputado Eli Grilo. Como vota o deputado Eli Grilo, por favor, microfone. Está ligado aí agora? Sim. Como vota o deputado Eli Grilo. Deputado delegado Eli Grilo. Voto sim. Como vota o deputado Cássio Soares. Meu voto é pela aprovação também. Como vota o deputado Gustavo Mitri. Deputado Gustavo Mitri, por favor, microfone. meu voto também é pela aprovação, presidente. A presidente dessa comissão também vota sim no projeto. Aprovado o projeto. Essa presidência coloca em votação pelo processo nominal a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Novamente vamos votar nominalmente e eu pergunto ao deputado delegado Eli Grilo como vota a emenda. vota o sim. Deputado Cássio Soares como vota. Pela aprovação. Deputado Gustavo Mitri como vota. Também pela aprovação. Deputada Ana Paula também vota sim. Aprovada a emenda número 1. Fica aprovado o projeto 2144 de 2020 com a emenda número 1. Vamos agora aprovação de requerimentos. Requerimento de número 5.727 de 2020 de minha autoria em que requer seja formulado voto de congratulações com a terra da sobriedade Associação de Atenção à Dependência Química pelos 18 anos de sua criação. Passo nesse momento a presidência para o deputado Cássio Soares para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Pois bem coloco em votação nesse momento o requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Deputado Cássio Soares vou pedir para procedermos novamente a votação por estarmos em sistema remoto as votações precisam ser nominais. Nominal? Perfeito. Muito obrigado. Dessa forma eu indago o deputado Eli Grilo como voto o requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim. Muito obrigado. Deputado Gustavo Líder como vota? Meu voto é sim senhor presidente. Perfeito. Deputado Ana Paula Siqueira como vota? Voto sim presidente. Este presidente também vota pela aprovação então aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigado deputado Cássio. Vamos à aprovação de mais um requerimento requerimento de número 7 mil perdão passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa os requerimentos dos deputados. da deputada Ana Paula Siqueira são três requerimentos de minha autoria e também um requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Eu vou proceder à leitura dos três requerimentos de minha autoria faço também a leitura do requerimento do deputado Guilherme e passo à presidência do deputado Cássio Soares para indagar sobre a aprovação dos colegas deputados. Requerimento de número 7 mil 633 de 2020 a deputada que subscreve requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para que envia ao Congresso projeto de lei modificativo da lei número 9.294 de 1996 para que as bebidas potáveis com teor alcoólico inferior a 13 graus sejam consideradas bebidas alcoólicas e as submetam a restrições em suas propagandas no termo da lei. Requerimento de número 7.632 de 2020 requer à autora que seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a implementação do Observatório Permanente sobre a situação das barragens para acompanhar as ações relativas à recuperação das comunidades e do meio ambiente de Brumadinho de Mariana e de outras barragens conforme sugerido no relatório final da CPI de Brumadinho da Câmara dos Deputados. Requerimento de número 7.634 de 2020 também de minha autoria requer que seja encaminhado à Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informação sobre as ações desenvolvidas e o número de atendimentos realizados pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas o CREAD bem como sobre o Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados e Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool Tabaco e Outras Drogas Procedo agora também Sim, ok Passo então a palavra ao presidente Cássio Soares para a votação dos requerimentos Votação nominal Muito obrigado Muito obrigado deputada Ana Paula Eu indago como vota o deputado Eli Grilo Voto sim seu presidente Muito obrigado deputado Gustavo Mitri como vota o CREMENSE Voto sim senhor presidente Obrigado deputado Gustavo Mitri deputada Ana Paula Siqueira como vota Voto sim presidente Este presidente também vota pela aprovação dos requerimentos sendo assim está aprovado por unanimidade e devolvo a presidência deputada Ana Paula Siqueira Obrigada deputado Cássio Vamos agora ao último requerimento requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha o deputado que subscreve solicita que seja realizada audiência pública para debater a eficiência do ponto de vista dos custos humanos sociais e econômicos da atual forma de aplicação concreta da lei de drogas pelas forças de segurança e de aplicação da lei no estado de Minas Gerais e busca melhorias que aprimorem os resultados ao mesmo tempo que mitiguem efeitos colaterais indesejados Pergunto indago aos deputados presentes como votam este requerimento deputado delegado elegrilo como vota voto sim deputado Gustavo Mitri como vota voto sim senhora presidente deputado caso soares como vota voto pela aprovação a deputada Ana Paula Siqueira também vota sim ao requerimento aprovado o requerimento pergunto ao deputado Guilherme da Cunha se quer fazer uso da palavra eu agradeço deputado a presença aqui conosco aprovado então o requerimento bom quero indagar aos demais colegas deputados presentes de forma remota se querem fazer uso da palavra antes do encerramento desta nossa audiência aqui na comissão quero então aqui na condição de presidente da comissão agradecer a presença de todos que nos acompanham presencialmente que nos acompanham através das redes da TV Assembleia agradecer ao deputado Guilherme da Cunha que se fez presente acompanhou aqui toda a reunião do dia de hoje e também cumprimentar aqui o deputado delegado Eli Grilo é um prazer deputado delegado Eli Grilo tê-lo conosco novamente aqui na comissão o senhor que é membro faz parte dessa comissão que participou de forma altiva do processo eleitoral de Uberaba dizer que nós ficamos acompanhando aqui de longe os trabalhos lá no seu município e parabenizar pela coragem de participar desse processo que foi um dos processos mais inusitados da nossa história por se tratar inclusive de acontecer em meio a uma crise sanitária que nós nunca havíamos vivenciado então parabenizá-lo pela participação e agradecer mais uma vez a sua presença cumprimentar também de forma carinhada carinhosa o deputado Gustavo Mitri pela presença muito bom tê-lo novamente conosco saudar também deputado caso Soares sempre presente participante da nossa comissão e que eu espero em breve poder encontrar e me reunir com todos vocês pessoalmente para as demais tratativas aqui da nossa comissão e outros assuntos de interesse aqui da Assembleia Legislativa cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço também toda a equipe técnica aqui presente e aí